Salve, salve, tropinha, aqui quem fala é o Chely Santos. O vídeo de hoje vai ser relacionado aí ao MC Paiva, né, cara? Que ele foi exposto pela mulher dele e tal, ex, né, no caso, que ele tem um fiote. E, cara, ela expôs ele e ele respondeu tudo. Vou mostrar aqui pra vocês da melhor forma possível, né? O Paiva, que é um dos MCs mais estourados nos homens do momento aí, no funk, né, rapaziadinho, moleque, tá ganhando sua visibilidade, correndo atrás do progresso, né? Mas, enfim, pega a visão aí do que ele falou e, na sequência, a resposta da mulher. Eu tô quietinho aqui, as contas tá em dia, não deixa faltar nada pro meu filho, pro meu fiatinho, tá ligado? Eu tô, ó, na paz, os outros que tá aqui, ó, na minha orelha. Solta, solta, vai pra lá, cada um pro seu lado, me esquece. Família, tá ligado? Meu papel eu faço e é marcha. Os comprovantes tá tudo aqui, não deixo todo dia 10, é o dia de pagar certinho, tá ligado? Não tô podendo ver meu filho por conta aí da própria pessoa aí, tá ligado? Porque aí, toda vez que eu vejo meu filho, eu fico embaçando, roubando a brisa, querendo brigar, tá ligado? Não deixa eu ver ele sem ela, porque eu entendo também, porque é muito neném. Mas tá suave, meu filho vai crescer, ele vai ver tudo isso, tá bom? E pode ficar em paz aí, ó, que eu não deixo faltar nada pro meu fiatinho, falou? Só que elas deram o seguinte, eles também não soltaram, tá ligado? O bagulho é se a pessoa ficar cancelando lá convênio, fala que cancela e não cancela, Aí chega duas parcelas pra mim pagar, pá, eu fico suave, mesmo assim eu pago, dou atenção na hora de ficar, ó, e amamentando, aí ninguém vê, né? É, deixa você, tá bom? Você também tá aqui na minha mão, tá? Vai, fica falando essas paradas aí que eu não dou atenção pro meu filho, pra você ver o problema que você não entra. Aí, papo reto, família, eu tava vendo ali, mano, eu não queria falar sobre, mas já que tá repercutindo eu vou falar. Falando que eu era duro, eu era duro mesmo, de verdade, ainda continuo, tem uma merrequinha, pá, agora, graças a Deus, Deus tá abençoando, mas tá ligado, mano. Essa aí nunca me bancou não, truta, só foi trabalhar porque o paizão aqui, ó, o paizão que ficou na bota pra trabalhar, porque, papo reto, fazia nada da vida, só ficava coçando e, ó, só isso aqui, pá, aí tá falando aí, pá, que eu não vejo meu filho, que não sei o que, pá, que eu não mando nada. Pai, tem tudo os comprovantes aqui, falou? Tenho tudo, tudo, todos os comprovantes aqui, mando todo dia 10 certinho pra ela lá, tá ligado? Se ela vai pra praia e enfia tudo no problema é dela, e tá ligado, minha família, problema é dela aí se ela enfiou tudo no, tá ligado? O dinheiro que eu mando pra ela aí no mês é um dinheiro bom, mano, é um dinheiro suave, ó, que nós tá tendo condição também de pagar, tá ligado? Porque nós não tá aí com não, mano, não tem uma casa própria, não tem um carro, é, me bancava, faz favor, truta, nunca precisei ir pra pro reto, não me leva mal, a única pessoa que eu precisei na minha vida foi minha mãe, tá ligado? E mesmo assim, quando eu e minha mãe teve uns desentendimentos, eu fui sair de casa e comecei a morar sozinho, tá ligado? Sempre fui no meu corre, nunca precisei de ninguém, tá ligado? Deus abençoe a vida dela lá, a vida de vocês também, e tá ligado? Eu fico triste por causa do meu filho, né, mano? Tão novinho já, tá ligado? Umas polêmicas assim, que nem tem necessidade, tá ligado? Mas tá suave, né, marcha? Quem quiser ficar do meu lado é isso, quem não quiser também um abração no coração, eu sei a pessoa boa que eu sou e já é, mano. Tô avisada desse povo que tá falando que eu tô com inveja, gente, não confunda e não mistura as coisas, tá? Se vocês não sabem fazer uma fofoca de qualidade, não comece e não faça, entendeu? Faça se você souber a história, certo? E outra, eu não postei por inveja de ninguém, entendeu? O Davi pode postar foto com quem ele quiser, que ele seja feliz, hoje em dia eu só tenho filho com ele e nada mais. Graças a Deus, amém. Só que, tipo assim, eu postei sobre o vídeo, gente, realmente, é uma coisa que dá vergonha, ele é uma pessoa pública, assim como eu estou virando e eu tenho todo o meu direito de falar o que eu acho, certo? Eu tenho um filho com ele e eu vou falar o que eu penso. Se não gostou, foda-se, eu não posso fazer nada, me processa, certo? Agora, o que vocês quiserem achar é por conta de vocês. Estou me sentindo importante, gente, virei um meme, graças a Deus, amém. Quero todo mundo falando pra esses lixos de ex. Vamos, todo mundo. Gente, se vocês não sabem, eu estou dando uma madeira pra ele, tá? Então, caso eu bebo, fumo, faço alguma coisa, não está fazendo mal nenhum pro meu filho, certo? Porque ele não está mamando no peito mais, entendeu? E, aqui, ó, fórmula. Entendeu? Fica falando muita merda, não, ó. Graças a Deus, amém. Enfim, tropa, o resumo do vídeo de hoje é esse. É sempre a mesma história, né, rapaziadinha? O cara pega, dá dinheiro, paga pensão em dia, né? Enfim, mesmo que se às vezes seja pouco, o cara está sempre pagando pensão em dia. Aí o moleque quer brigar, não deixa eu ver o filho, tá ligado? Várias fitas, né, mano? Ela acha que, tipo, assim, mano, é um troféu a guarda, né, rapaziadinha? Quando termina o relacionamento, assim. Essas mulherzinhas de hoje em dia é tudo igual, né, mano? Agora, pra cumprimentar vocês, né, rapaziadinha? A gente vai trazer a ex do Kevin, aquela de Eulane, né? Que ela apareceu lá com o quebrouzinho. E o quebrouzinho filmou a casa dela, mais ou menos. E mostrou, mais ou menos, tudo, né, rapaziadinha? Só pega a visão. Sabe quem chegou aqui? Sabe quem chegou pra me tirar da bed? Quem tem amigo tem tudo. Bom dia. É o empresário, é? Só a sala. Essa é a sua sala, é? É, só a sala. É o tamanho da minha casa todinha. Uma da sala, lá em cima tem outra. Ainda tem outra? É a Jesus, tem essa triga, amiga, é? É um triga. É um trigo, né? Bora comer? Bora comer. Vem só jantar, então indo embora, né? Vem só comer, né? É a amiga aqui. Covid. Com arroz, com bife. Não tem faxina, nada não. Porque eu quebro a nossa bichina e trabalhar tanto. É sinal de ano aí. Não consigo mastigar a carne. Nada é certo. Ei, tu não vai resolver isso de baixo, não? Não vai resolver. É, porque é muito, é... Tem que botar... É porque é uma construção, Brana, que é uma... Tem que botar os ossos, né? Pra implantar. Mas, mas por que tu ficou sem? É, porque, né? Só tem o dente estragado. O resto era tudo puro. Mas, por que? Aí fica caro demais, mulher. Eu só comia besteira, não esclavava os dentes, né? Falta de condição e falta de higiene, tudo misturado junto. Mas é muito novo, Márcio. 23 dentes, ó. 23 dentes. Tu não sofreu um acidente e quebrou os dentes, não? Não foi nada, foi tudo malicado. Pra não doer, né? Sem dinheiro de ir no dentista. O meu... O que eu tava fazendo esses pontos de saúde no SUS, né? Ou você acaba chegando lá, ou aplica flu... Flu. Ou aplica flu ou arranca, né? Flu não resolve de nada. E aqui você poderia botar só da caixa, não tirava o caro. Ah, não, gente. A maior solução era arrancar, quando que dê pra pagar o canal, não. Mas foi o canal, acho que 7 anos atrás, esse canal era caro demais. Era um preço de uma lenda de contato hoje. Minha mãe disse que quando era mais novo, o sonho era arrancar os dentes pra botar uma dentadura, que era moda. A pedigada que não fez esse sonho, não corre pra mim, Márcio. Vem onde é que eu tô? Só pelo cachorro. Será que cê tá alivendo? Se meu Jesus que... Eu quero ver. Oxe, eu já fritar esse cachorro. Olha, quem chegou, olha. Fritando bife pra ele, Brasil. Vixe, conta a máfia. Cê tá alivendo, cê tá alivendo aqui. Empresário. Só empresário, a gente tô rodando aí. É, Maria. Olha, é voadinha. Isso aqui... Eita, tá comendo chicleta? Tá comendo que ele, hein? Tá com o negócio... Ei, misericórdia, tira esse negócio aí. Eita, meus rezes, vai. Quanta mãe. Estourou a doutora... A doutora Deolanda aí. E agora... E agora pra entrar aqui foi cachorrada, viu, mãe? Foi. Cê mora no preso. E o cabalinho rapaz Deolanda, ela não atendia. Tá comendo de novo. Como vocês puderam ver, né, tropa? A Deolanda e o que mozinho aí estão bem amigos, né? Bem próximos. Deixem as opiniões de vocês no comentário em relação a tudo isso. E outra. Se você viu esse vídeo e gostou, não esquece de checar o like maroto, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar pra todo mundo. Valeu, tropa. Tamo junto.